Daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco. Hoje houve a operação Draco 85, a primeira operação do Draco neste ano de 2024. O Draco que tem metas ousadas para superar 2023 e para isso não pararam de trabalhar nem no Natal e nem no Eno Novo. Daqui a pouco a gente vai trazer isso em detalhes. Olha, a polícia prendeu ontem o quinto homem envolvido na morte dos primos, Alain Carlos e Roniel de Souza, mortos por engano às margens do Rodoanel, na zona sul de Teresina. Nós vamos ver em detalhes na reportagem do Wilson Jones. O delegado Bruno Solino, os senhores acabam de prender o quinto indivíduo que teria participado da morte dos dois jovens, que eram da cidade de Miguel Alves, que foram mortos executados no Rodoanel. O que dizer da prisão desse indivíduo que seria o quinto dessa organização criminosa? Ele teve envolvimento direto lá no dia do homicídio, não é isso? Esse homicídio ele se iniciou a partir da captura das vítimas que se deu lá no bairro do Avelar. Os quatro primeiros que foram presos também tiveram envolvimento direto. Durante o decorrer da investigação e o interrogatório desses que foram presos, eles arrolaram o nome desse que foi preso hoje pela nossa equipe, com total apoio da equipe 11º do DP, a quem a gente agradece aqui a todos os integrantes lá daquela unidade policial. E aí foi feita a captura dele e ele revela que realmente esteve no Matagal, em que as vítimas foram colocadas. O indivíduo conhecido como Barriga era o que estava empunhando a arma de fogo utilizada no crime. Tomou o celular das vítimas, quando começou a fazer uma devassa nas fotografias e nos registros. Chegou através de um raciocínio próprio, que as vítimas terem envolvimento no mundo do crime, e decidiu a partir daí decretar a morte deles. Para isso, reuniu todo esse grupo, colocou em um veículo, que a gente ainda está tentando identificar, e aí levou até o Rodonel, onde eles foram executados. Bom, a princípio, no primeiro momento, os senhores conseguiram prender três indivíduos. Logo depois, a Polícia Militar, já com uma foto divulgada pelo DHPP, conseguiram prender a cidade de União, o quarto que seria o Barriga. Esse é o magão, o Jefferson. Qual a participação do Jefferson nessa engrenagem criminosa? É o Jailson. Jailson. Isso, é o Jailson, que foi preso hoje. Ele faz parte desse grupo, é usuário de drogas, faz parte das festas promovidas pelo Barriga, que aconteceu na região do Dom Avelar, promoveu uma verdadeira algazarra lá na região. A gente está apurando para ver se ele também tem envolvimento em assaltos que eram realizados por outros que foram presos já por nossa equipe. E aí, a partir daí, a gente entende que ele faz parte de todo o montante de indivíduos que são suspeitos e que subjulgaram as vítimas, tanto no Matagal, na região do Dom Avelar, como que fizeram o trânsito deles até a região do Rondonel e executaram com tiros na cabeça. Então, Jailson tem participação direta? Participação direta e isso apurado tanto pela nossa investigação, como também o nome dele foi declinado e contado toda a circunstância em que ele agiu pelos que foram presos anteriormente. Além das cinco pessoas agora presas pela Polícia Civil, Polícia Militar, o inquérito é fechado ou mais pessoas podem ser presas que teriam envolvimento na morte desses dois jovens? As investigações, elas vão continuar. Por enquanto, se trata de uma prisão temporária, que por interesse da investigação será solicitada ao Poder Judiciário a sua prorrogação, justamente porque a gente vai querer vir cá se tem mais algum envolvido, porque a gente não quer deixar ninguém ficar de fora. Voltamos aqui de já. Vamos aqui convidar o povo a participar no 86-2107-3003. O Adriel está sempre presente aqui conosco. Vou dar o play aqui, se a internet me ajudar aqui, Adriel. Adriel Nepomuceno. Montanha, bom dia. Montanha, eu sou tão curioso para me descobrir, me saber onde é que está preso aquele rapaz que quebrou o relógio lá dentro de Brasília, onde é que está preso aquele bigodinho que sentou na cadeira do Xandão, partendo na cadeira, no sofá do Xandão. Eu sou tão curioso para saber onde esse povo está preso, quantos anos de cadeira eles pegaram, se eles ainda são vivos. bom dia e bom programa. Bom programa. Pois é. Todas essas pessoas serão julgadas, né, Adriel? Inclusive, nós falávamos há pouco de algumas condenações. A primeira condenação, salvo engano, foi de 17 anos. E cada vez mais a gente vem se assustando com isso. Ontem teve uma fala do presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ele falava que o 8 de janeiro não representa o Brasil, que foi um fato isolado. Eu concordo com ele que não representa o Brasil. Mas muito me assusta o que tem sido descoberto pela Polícia Federal ao longo das investigações sobre os planos, né, que estavam acontecendo em meio. Agora, a gente precisa falar uma coisa aqui. Isso é muito importante. Lá foram presas, né, centenas de pessoas. Mas nem todas elas são de alta periculosidade. Nem todas elas são criminosas. É óbvio que devem ser investigadas. Tudo bem. Mas o que tem sido encontrado nas investigações é algo mesmo preocupante. e isso demonstra para onde a nossa sociedade está caminhando. Eu acho que foi nessa semana, né, que a gente mostrou aqui que o opositor ao presidente lá da Coreia do Sul levou uma facada no pescoço. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio à campanha presidencial, também levou uma facada, né. O que está acontecendo com a população que está colocando tanto ódio nas escolhas políticas em vez de razão, né. Eu confesso para vocês eu não vou aqui colocar nomes, mas eu já votei, né, nos dois lados. Já votei em candidato da esquerda, já votei em candidato da direita. Mas eu nunca, em hipótese alguma, faria mal a algum deles por motivação de ódio ou pensamento político, ideológico. Isso é loucura. Isso é coisa de gente que tem que estar na cadeia, independente do lado político, rapaz. Muito triste, viu, o que está acontecendo não só no Brasil, tá. no mundo. Mais cedo eu falava no Bom Dia Mil Norte que tudo o que aconteceu no Brasil, aconteceu antes nos Estados Unidos, do Capitólio, e tudo o que aconteceu no Brasil, infelizmente, está sendo demonstrado que vai acontecer na Argentina. Porque não há diálogo, não há respeito entre os poderes. em uma democracia, isso não pode existir. Situação muito complicada, muito delicada, de verdade. Olha, nós vamos trazer aqui agora uma reportagem do nosso querido Matheus Oliveira. Um homem foi preso no bairro Santa Maria durante o patrulhamento na Santa Maria da Codip, na Zona Norte de Teresina. A PM prendeu um suspeito com arma de fogo, droga e balança de precisão. Você vai ver em detalhes com ele. Matheus Oliveira na tela. A Polícia Militar do Piauí, por meio do Batalhão Especializado de Polícia do Interior BEP, realizou a apreensão de uma arma de fogo calibre 38 e também a prisão de um indivíduo. Ele foi preso na região norte da capital Teresina, na Grande Santa Maria da Codip. Além da arma de fogo, a polícia também apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão. No momento da prisão, ele informou para a guarnição da Polícia Militar que a arma que estava sendo utilizada por ele era para a sua defesa. Seguindo as orientações do comandante do batalhão do BEP, o Coronel Alves, estamos intensificando o policiamento na região norte de Teresina, precisamente na Grande Santa Maria da Codip. E nas ações de hoje, durante o patrulhamento de alto risco naquela região, fizemos uma abordagem a um indivíduo e tivemos sucesso. Logramos isso, conseguimos encontrar essa arma de fogo municiada com o mesmo e uma quantidade relativa de drogas. O que ele alegou para a polícia, comandante? Ele alega que é faccionado e precisa da arma de fogo para se defender dos inimigos. Santa Maria da Codipa. Santa Maria da Codipa. Já tinha passagem? É um calibre 38. Calibre 38. Sargento Acunha. Já tinha passagem? Sim, sim, sim. Tinha passagem. Está com uns dois meses que ele foi preso também com arma de fogo. Essa arma aí era para se defender. Não é faccionado? Para se acabe. E a droga? Comercializa entorpecente lá? Alguém preso talvez? Quer falar? Está sendo levado agora aqui para o plantão da Central de Flagrantes. Esse indivíduo que foi preso hoje aqui pelo batalhão de policiamento do interior BEP realizando abordagens ali na zona norte da capital Terezina. A gente mostrando aqui na tela da rede Meio Norte com as imagens de J. Augusto. É, meu amigo, a criminalidade não para, mas a polícia não dorme. Obrigado.